Começamos o nosso giro com notícias do Sul de Minas. Em Passos, o Centro Covid passará a atender também casos de tuberculose, ranceníase e varíola dos macacos. Segundo a Prefeitura, devido ao baixo número de casos de Covid no município, a medida foi tomada para readequar as atividades no espaço clínico. Em Itaú de Minas, após uma denúncia que suspeitos estariam transportando armas para Passos, policiais militares apreenderam uma pistola calibre 9, com 40 cartuchos de munição, e prenderam dois homens na MG 050. No veículo, estavam outros três ocupantes, que foram ouvidos e dispensados. De acordo com a PM, as investigações apontam que o grupo pode estar envolvido também com o tráfico de drogas na região. Em Delfinópolis, a PM foi acionada a comparecer no Porto Praia Vermelha, onde, segundo funcionários da balsa, havia um homem em um veículo que estava expondo uma arma de fogo. Após buscas, os militares encontraram uma pistola e um carregador com três cartuchos intactos. O homem foi preso e o armamento apreendido. Em Poços de Caldas, a Polícia Militar lançou o estágio operacional de 18 soldados que participam do curso de formação. Os militares serão empregados em ações preventivas e defensivas, como fiscalização de trânsito, interação comunitária, prisão de infratores e no aumento da sensação de segurança da população. A Polícia Civil recuperou 112 sacas de café roubadas e prendeu os suspeitos pelo crime, em Andradas. O produto havia sido roubado na zona rural de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. A Polícia Civil revelou que o produto estava sendo descarregado em um armazém na cidade mineira, local onde os suspeitos estariam tentando comercializar a carga. Os dois homens, um de 27 e outro de 30 anos, foram presos pelo crime de receptação qualificada. O caminhão usado para o transporte das sacas de café foi roubado em São José do Rio Pardo. O veículo foi encaminhado para o pátio do Detran e o café devolvido ao dono. Indo agora para o centro-oeste de Minas, em Piuí, a polícia militar apreendeu uma espingarda calibre 28 e oito cartuchos do mesmo calibre. Segundo informações da PM, uma mulher de 24 anos acionou a corporação, entregou uma bolsa com os oito cartuchos e denunciou que o marido de 21 anos teria uma arma em casa. Ela e o homem estão em processo de separação e a mulher temia que ele pudesse usar a arma. Ele foi preso e as armas apreendidas. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos em formiga. O paciente é um homem de 38 anos que está em casa sem sinais de gravidade e tem sido acompanhado pela Vigilância Epidemiológica do município. Este é o oitavo caso confirmado da doença no centro-oeste de Minas. Os outros registros da doença foram feitos em Divinópolis, com quatro casos, Bom Despacho, Nova Serrana e Pará de Minas, com um caso cada cidade. Na MG 164, em Santo Antônio do Monte, um acidente entre três veículos matou um motociclista que não possuía habilitação. A Polícia Militar Rodoviária informou que o motorista de uma caminhonete diminuiu a velocidade para desviar de um cachorro, momento que a moto bateu na traseira da caminhonete. Com o impacto, o condutor da moto acabou caindo na contramão da via e um outro veículo, que seguia na direção contrária, atropelou a vítima que morreu no local. O passageiro foi socorrido com escoriações nas pernas e encaminhado pelo SAMU ao hospital. Em Tapiraí, a Polícia Militar foi acionada devido a um desentendimento entre dois homens, onde um deles havia disparado uma arma de fogo para expulsar o ex-gerro que estava o ameaçando com um facão. O motivo da discussão seria por causa de um berço. O homem atingido pelo disparo foi socorrido por uma ambulância e responderá pelo crime de ameaça. Já o autor do disparo foi conduzido até a delegacia de Formiga, juntamente com a arma apreendida. Ele foi ouvido, liberado e também responderá na justiça pelo crime. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Uma equipe de pesquisadores descobriu oito múmias, seis adultos e duas crianças no Parque das Lendas, em Lima, no Peru. Os especialistas acreditam que o sítio arqueológico seja um cemitério da era colonial. Em agosto, os estudiosos encontraram três múmias no local, uma das quais segurava uma cruz de madeira e usava uma mistura de tecidos que apontavam para a influência dos colonizadores espanhóis.